Olá seja bem-vindo a esse vídeo se você chegou aqui você deve estar procurando informações do new detox tô com meu pote aqui fica aqui comigo que eu vou dar todo o meu depoimento completo tá do new detox vou te falar uma fraude que tá acontecendo envolvendo o new detox tá vai ser um vídeo rápido tá bom fica até o final para você não perder nenhuma informação tá e depois você decide se vai valer a pena para você tá adquirindo o new detox tá bom pessoal meu nome é Diego tá não sei fazer vídeo tá bom tô aqui só para dar meu depoimento tá bom então prazer seja bem-vindo é só o new detox para quem quer ir paraquedas aí ele não é remédio tá ele é um suplemento natural ele é um emagrecedor tá você não precisa de receita médica para estar comprando tá bom o esse que é meu quinto pote já vou contar até no final tô acabando o tratamento tá pessoal mas antes de continuar eu preciso falar da fraude que tá acontecendo aí o devido ao sucesso do new detox tá pessoa tem pessoas pessoas famosas falando né artistas o produto ganhou destaque e com isso pessoal algumas pessoas e mal intencionadas estão tentando se aproveitar desse sucesso tá então plagiando o produto e vendendo de forma ilegal tá bom aí em sites como o Mercado Livre Americanas OLX tá bom e o unido detox original não é vendido nesses sites aleatórios tá você só encontra o produto original no site oficial do fabricante tá bom somente no site oficial que você vai ter um produto que é aprovado pela Anvisa tá eu vou deixar aqui aqui embaixo tá te ajudando o site oficial do do fabricante do meu detox tá bom para você comprar com segurança aqui na descrição no primeiro comentário tá bom mas fica ainda comigo aqui o nível toque como eu falei o original ele é aprovado pela Anvisa ele não tem afeito colateral não tem contra-indicação tá bom porque eu comprei o nível detox pessoal essa pandemia aí eu fiquei muito tempo home office né trabalhando trabalhando em casa trabalhando no sofá com notebook no colo ou seja acabei ganhando muito peso tá de verdade e daí o único tratamento que me ajudou foi com o new detox tá bom perdi bastante peso com o tratamento tá consegui voltar o peso ideal para mim tá bom pessoal e quais os benefícios aí do new detox ele colabora aí na regulação do intestino tá bom que é o que vai fazer você emagrecer de forma definitiva de forma saudável tá o new detox ele queima a gordura localizada tá ele inipe o apetite tá ele ajuda a secar a barriga tá bom ele tira aquelas aquela ansiedade aquela vontade de estar comendo doce toda hora está comendo está beliscando toda hora ele dá a sensação de saciedade tá bom ele diminui o inchaço tá inchaço na nas coxas na barriga rosto o pescoço tá então pessoal o new detox funciona assim ele é muito bom tá porque algumas pessoas não conseguem ter resultado tá muito importante a gente reclamando dizendo que não funcionou enfim pessoal que acontece assim como tudo na vida tá a gente precisa ter disciplina tá bom inclusive para emagrecer tem pessoas aí que tomam por uma semana tomam por duas semanas e já desistem tá achando que vai ter resultado rápido tá bom pessoal o não existe resultado rápido tá o tratamento recomendado aí é de três a cinco meses tá porque porque como é um produto natural leva um prazo aí para o nosso organismo se acostumar com os ingredientes tá bom e cada pessoa aí cada organismo pode ter resultados diferentes tá então pessoal como eu disse tem pessoas e que não tem disciplina de concluir o tratamento tá pessoas aí que estão tomando uma cápsula por dia tá muito importante modo de uso ó antes que eu esqueça duas cápsulas por dia tá duas cápsulas uma antes do almoço e uma antes da janta tá bom tomando duas cápsulas por três três cinco meses você vai ter os mesmos benefícios que eu praticamente tá você vai ter grandes resultados tá bom então pessoal tem questão da disciplina que muita gente não consegue tá uma pessoas tomam de forma errada e sai falando mal do produto tá bom você tomar da forma que eu tomei da forma que eu estou recomendando para você você vai ter grandes resultados sim tá bom o então pessoal é um site oficial deixar aqui embaixo tá para você comprar com segurança o site é seguro tá bom pagamento é seguro a comprei no cartão de crédito foi super tranquilo tá uma entrega rápida o meu chegou em uma semana tá bom então pessoal desculpa jeito de expressar ajudar tá não tô acostumado a fazer vídeo tá bom espero que tenha ajudado aí desejo sucesso tá um abraço aí